Olá, olá! Tem uma notícia muito boa pra te dar. Chega o livro Ideias Saborosas, um livro que contém as minhas melhores ideias mirabolantes. Ideias que me acompanham nessa jornada no mundo da educação, que já são 20 anos ensinando e aprendendo. Um livro feito especialmente pra você, professora, você, educadora, que acredita na brincadeira como uma ferramenta de ensino. E esse livro tem 80 páginas, que eu dividi em 32 capítulos, que eu abordo temas como a arte de ensinar e aprender, a arte da música e movimento, os quatro passos essenciais do arte educador, o superplanejamento, o professor plano A, o exercício da disciplina, os sete tópicos da brincadeira como ferramenta de ensino, potencializando o seu saber, reciclar o seu olhar, ritmo de aprendizagem, o professor multidisciplinar, entre outras ideias mirabolantes. Se você quer ter esse livro, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu dou um link pra você ter o livro. A gente entrega o livro em todo o Brasil, em todo o mundo, e vai ser um prazer saborear essas ideias com você. Aprecie sem moderação.